Bicho, deu trabalho. Tirei chave, agora acabei de tirar o potenciômetro e acho que eu matei a charada. O captador da ponte estava ligado com a fase invertida, então ele fica mais fraco. Então, ó, braço, os dois, a pancada está com o mesmo volume, tá vendo? E não estava aquele dia, e só a ponte. Então agora é só acabar de regular mesmo. Abraço, meu!